É isso aí, a gente sempre tem mostrado muitos carros antigos aqui no programa e normalmente eu não fazia a partir dessa época e pra mim também é com muito prazer que eu faço essa matéria de carros antigos. Mas hoje eu estou com um carro aqui, inclusive eu estou com o Edu Crosta e a gente percebe que a gente está envelhecendo pelo seguinte, porque esse carro um dia já foi meu sonho de consumo. Exato, esse é um MP Laffer, era uma coqueluche na época, é um automóvel que poucos podiam ter, inclusive pelo valor dele. Esse carro ele vem do MG, que é o MP Laffer, é um carro 1976 e é um automóvel que quando eu era mocinho, vamos dizer, era o sonho, que ele era mais caro que um Galaxy, um Galaxy Landau, que era o carro mais caro brasileiro. Então esse é um MP aí que hoje vocês podem estar apreciando. Engraçado esse carro é que ele tem todo um charme peculiar dele, mas ele tem um motor de Brasília, né? É, toda a mecânica dele, Landau, é da Brasília. São dois carburadores e esse é um motor que veio especial nesse carro, porque o Fusca nessa época, o Volkswagen, era 1.300, 1.500, 1.600. Esse motor é 1.700. A gente não encontra muito desses hoje, né, Edu? Muito pouco, Nando. Nesse estado é muito pouco os automóveis, viu? São poucos mesmo. Como é que você adquiriu esse carro? Esse carro era de um gerente de um banco aqui em Ribeirão, do Plínio, e que ele ficou um pouco obeso e se dispôs do carro porque não cabia mais no automóvel, tá? Então foi, eu adquiri o carro dessa maneira. Ele sabe que eu gosto de carros antigos e um dia me levou para ver esse automóvel. Bom, Du, como você tinha me falado, ele é conversível. Vamos mostrar ele sem a capota também? Vamos. O charme desse carro realmente é ele sem conversível, ainda mais com o clima que nós temos aqui em Ribeirão. Vamos ver. Bom, Du, realmente o MP Laffer é um charme. Quero parabenizar o Clube do Faixa Branca, você como presidente, sempre trazendo carros maravilhosos. Tenho certeza que o pessoal em casa adora as matérias porque você realmente traz sempre produtos muito bons para serem mostrados. Obrigado, Nando. Eu agradeço também a oportunidade de estar no programa com vocês. E sempre podendo trazer um automóvel que é um charme, é uma saudade que a gente tem da época. Aquelas pessoas que curtiram realmente o MP Laffer na época dele. Inclusive em São Paulo tem o clube do MP Laffer, você que vê que são automóveis aí também com esse nível de restauração. Não são muitos, mas são automóveis assim, muito bonitos do seu olhar. Beleza, vamos sair e vamos dar uma paquerada. Beleza, vamos sair e vamos sair e vamos sair e vamos sair e vamos sair.